Olha aí meu Paraíba, essa aqui é a ponte improvisada que os moradores fizeram da PB016, que liga a cidade de Santa Rita, João Pessoa e a cidade do Conde, reduzindo muito o trânsito que vem daquela área, infelizmente prejudicando muito a população dessa localidade. São mais de 200 famílias, quando chove fica intransitável. Quando estava ruim, não foi? Hoje está pior. Hoje nem a pé passa. Todos estão aqui cobrando do poder público. Eu como parlamentar tenho a obrigação de ouvir a população. Então faço apelo ao senhor governador, que prometeu essa estrada, PB016, anota aí senhor governador, vossa excelência, que prometeu na campanha de 2018, infelizmente ainda está nessa situação. Faz todo esse tempo que a população está sendo prejudicada, principalmente no inverno, que fica intransitável. A agricultura passa por aqui, o comércio passa por aqui e a população está sendo prejudicada. Não é isso comandante. O pessoal quando chove tem que sair, dar a volta para Santa Rita, passar para o Bahia, vir para João Pessoa para sair lá no Conde. que mora aqui há 27 anos, tenho que ficar em casa, passar fome, porque não tenho condições de passar aqui. Por que o Rio está com 4, 5 metros acima dessa ponte que está aqui? Passar o que você prometeu, governador. Passar a nossa ponte. Olha o nosso sofrimento aqui, todo ano, passando por um acontecimento muito grande. É isso aí, governador. Faça sujentemente a ponte para resolver esse problema de trânsito, para não ficar intransitável no inverno. A ponte, senhor governador, é simples. Vossa excelência, que anuncia a obra todo dia, que infelizmente a gente não vê sair do papel, faça essa ponte aqui, essa localidade está esquecida. Só a vossa excelência pode resolver. Aqui é do DR. Minha população da Paraíba, eu como parlamentar, integrante do poder legislativo, tenho a obrigação de ouvir o povo, as demandas e cobrar do poder responsável, que é o excelentíssimo governador do estado da Paraíba, que promete muito e faz pouco. Está aqui uma prova. Promessa de campanha é dívida, governador. Cumpra!